daqueles males praticados nesta existência e que estavam esquecidos. E aqueles que dizem respeito a existências anteriores, recordamos o mal que fizemos, as sensações desagradáveis que temos. Senhoras e senhores, queridas amigas e irmãs, queridos irmãos e amigos espíritas que nos acompanham pela WebTV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Allan Kardec, o magistral codificador da doutrina espírita, asseverou com propriedade que antes de termos o telescópio e o microscópio, bem pouco sabíamos a respeito do universo. O nosso limite era resultado das possibilidades mínimas do nosso corpo, animal, das percepções desses cinco sentidos páracos. No entanto, depois que o telescópio nos apresentou as galáxias, tivemos uma pálida ideia da grandeza do universo. E quando o microscópio desceu a essas micropartículas, nós podemos aquilatar a grandeza das formas mínimas e das primeiras expressões da vida nesse gigantesco trabalho de aperfeiçoamento ético-moral que vem resultando no homos contemporâneus. Então, o Espiritismo, por sua vez, é o grande microscópio para penetrar no mundo transcendente, aquele que está além da forma da nossa aparência, para nos trazer uma notícia paisagística e gloriosa deste universo, além das dimensões da nossa percepção material. É, portanto, o telescópio, o microscópio, e esta visão galáctica que tanto vemos nas micropartículas como nas infinitas galáxias que pulsam e que vibram no universo. Com esse entróito, desejo falar que o Espiritismo não se reduz à tradição que tomou conta da mentalidade humana, ser a doutrina que nos demonstra a imortalidade da alma, ser a ciência que prova essa imortalidade, ser também a religião que nos religa à causa primária de todas as coisas. Vai além. Porque, graças à percepção do Espiritismo, à paleontologia, as ciências em geral em torno da vida adquirem uma magnitude muitas vezes impensada. Se trouxermos, por exemplo, para a área da saúde animal, vegetal, sobre qualquer aspecto que se queira considerar, o Espiritismo abriu-nos um campo para investigação. nunca antes penetrado. Nas psicopatologias, por exemplo, naquelas que dizem respeito aos distúrbios mentais e aos transtornos de natureza psicológica, o Espiritismo veio dar-nos a mão à ciência e aos pesquisadores para melhor entendermos juntos esse processo da busca da plenitude. Equivale dizer a saúde mental, a saúde emocional, a saúde orgânica e, acima delas, a saúde moral. Aquela que nos une como elos que se integram numa corrente de sustentação da vida. é exatamente essa que se constitui um alimento valioso para a manutenção da razão de ser, que tira o vazio existencial e preenche esta área com ideais de beleza que ensinam a entender os desafios e as dificuldades. desejo deter-me, pelo menos, no fenômeno das psicopatias, na histeria, na epilepsia, na esquizofrenia e suas variáveis, como também naquelas de natureza psicológica, hoje catalogadas na grande maioria como sendo transtornos bipolares polares da afetividade, que vem tomando conta da sociedade e fazendo pensar que a cultura e a inteligência que nos equacionaram grandes problemas e nos ajudam a ter uma vida equilibrada, não conseguiu essa cultura penetrar na psicogênese real desses distúrbios que tanto afligem a criatura humana. Foi Allan Kardec, sem dúvida, conforme podemos ler no capítulo 23 do livro do Médium das Obsessões, que nos esclareceu que a maioria das pessoas estamos antes de 1261, que se encontravam nos hospícios de denominação dos sanatórios psiquiátricos na época, ao invés de serem loucos, equivale dizer, de terem somente transtornos orgânicos, fisiológicos, afetando a mente, eram invariavelmente obsidiados, isto é, perturbados por espíritos desencarnados. E partiremos de um princípio lógico, não sendo a morte o fim da vida, cada qual atravessa o portal dessa dimensão com as características que eles são peculiares. E é evidente que, após a travessia, mantém esse mesmo patrimônio de conceitos, de vivências e de observações que eles são peculiares na existência física. O indivíduo que ama aquele que serve, aquele que encontrou no ato de servir e de amar a beleza da existência naturalmente. Ao atravessar o grande portão da imortalidade penetra numa região afável de beleza em comum onde os justos na tradição evangélica ganharão o prêmio da sua própria conduta. Mas não é o mesmo que ocorre com aqueles que tiveram uma vida vulgar, que se entregaram às futilidades, à criminalidade, aos sentimentos que vipendiam o caráter, que diminuem a estatura de homos nesse estado de humanidade, mantendo vívio todos os resquícios do primitivismo instintivo dos animais. É claro que o indivíduo perverso que sente prazer em ver o sofrimento de alguém ou que é apenas indiferente desde que ele esteja bem, é claro que ao atravessar este portal maravilhoso irá despertar numa realidade semelhante àquilo que cultivou e que fez durante a sua vilegiatura carnal. Todos nós temos afetos. É natural que também temos desafetos. E existem aqueles afetos que nos inflorescem o coração e os desafetos que nos entendebrecem à alma. Esses desafetos chegando à realidade, guardando de nós ressentimentos e mágoas, dores dos males que eles praticamos, o rancor e o ressentimento encontram uma oportunidade de voltar ao cenário das suas dores para cobrar vingança daqueles que os infelicitaram. e eis aí o que é a obsessão. Em existências pregressas nós fomos menores, inferiores. Nesta própria existência iniciamos com menor patrimônio e vamos crescendo, adquirindo patrimônio bom ou mal que nos caracteriza o processo evolutivo. é natural que aqueles a quem afetamos mesmo nesta existência e não puderam perdoar-nos vem cobrar-nos a sanha do seu desespero. e surgem e surgem os fenômenos de mentes dominando mentes. A princípio em processos telepáticos porque tudo progride no diverso. Tudo se modifica, tudo se movimenta. E claro que recebendo nós essa onda angustiada mentalmente direcionada para nós fazemos o despertar do nosso inconsciente profundo. As ações malévolas que deram lugar a eles e esses atuais tormentos têm uma sintonia vibratória e que passa? Nós começamos a recordar daqueles males praticados nesta existência e que estavam esquecidos. e aqueles que dizem respeito a existências anteriores recordamos o mal que fizemos, as sensações desagradáveis que temos e que são ampliadas pela energia deletéria das suas vítimas no estado de cobrança. E a partir daí entramos naquele processo de obsessão simples. Melancolia, por exemplo, exaltação da personalidade, tibieza de forças, desencantos e frustrações é a fase tanto dos fenômenos depressivos de natureza fisiológica como dos fenômenos de depressivos de natureza obsessiva. À medida em que nós nos vamos concentrando nessas energias perversas e molestas elas vão se fazendo muito mais poderosas e sob a ação do agente que emite as suas ondas de rancor passamos a emorchecer qual cavalo árvore que tem parasitas e que agora se nutre da seiva que foi alcançada pelas raízes invasoras e este natural parasita começa a nutrir-se da energia que lhe oferece a árvore hospedeira o indivíduo até chegar no estado de dominação total em que a pessoa se entrega e vai entrar numa patologia muito profunda na classificação médica da esquizofrenia. então todos nós temos amigos inimigos os bons espíritos também acorrem em nosso benefício porque tem a tarefa santificante de ajudar mas encontro dificuldade maior porque não estamos com o campo mental preparado para sentir-lhes a vibração já que nosso perispírito está imantado pelas vibrações terríveis do obsessor entretanto nós começamos a sentir um momento de paz uma ligeira tranquilidade o desejo de orar uma reflexão de fazer o bem de lutar intuições que nos chegam das entidades generosas enviadas por Jesus Cristo em nome do Pai que é todo o amor então se nos exige uma terapêutica específica que somente o espiritismo possui é natural por mais medicações que venhamos a tomar e que são utilíssimas em todos os casos e particularmente naqueles de natureza orgânica mesmo nos casos de obsessão a terapêutica psiquiátrica libertadora ajuda-nos a fortalecer a casa mental os neurônios a fazer que as sinapses sejam mais bem organizadas e a mente volte-se para ideais de sustentação do bem o espiritismo nos convida a terapêutica da oração da luta pelos bons pensamentos a necessidade do trabalho porque a parasitose da vítima resultado da paralisia proposta pelos obsessores abre campo cada vez mais para sua inutilidade física e humana então nós temos aí o auxílio da terapêutica dos passes energia que é transmitida por outra ou do auto passe quando nós próprios no centro cerebral sede do pensamento da memória de determinadas reflexões nós conseguimos retirá-las através de movimentos rotativos como o ponteiro do relógio orando e destravando aquilo que nos foi enxertado pela hipnose das entidades perversas muito simples o passe é o que no evangelho nós vemos o toque da mão de Jesus mas nem sempre ele tocava tu tu crees que me podes curar ai Jesus pergunta e tu crees creio senhor nessa afirmativa estabelece-se uma energia que expulsa aquela falta de tranquilidade aquela murrinha na tradição baiana aquela camada de energia destrutiva que vai corroendo os neurônios e nós passamos a adotar novos pensamentos então o passe a água magnetizada as sessões de desobsessão sem a presença do paciente e a transformação moral dele para poder readquirir valores que eu coloquei na linha do equilíbrio então o espiritismo trouxe neste momento uma contribuição valiosíssima para os graves problemas mentais emocionais e orgânicos porque existem também as observações físicas as enfermidades simulacro as doenças que são o distúrbio do equilíbrio orgânico e naturalmente a perda da imunidade orgânica e a penetração do contágio do bacilo do vírus da bactéria do elemento destrutível portador da doença então ao espiritismo cabe haver descoberto este enigma que sempre esteve na história da humanidade e nós poderíamos recuperar a nossa paz sair desta depressão que campeia desse estado de inquietação que nos domina nestes dias de depressão coletiva podemos sair cultivando o pensamento bom do evangelho lendo obras que exaltem a caridade o amor a beneficência e não são poucas há muito mais bondade no mundo do que maldade a bondade causa sandálias de vidudo para nos chamar a atenção enquanto a maldade é estrói na extravagante e alardeia-se através do vozerio e das paixões que provoca vivemos vivemos portanto o momento que cabe ao espiritismo ajudar-nos a sair do quarto escudo das enocurações tristes destrutivas moderadas ou perversas ore mais na sua visão religiosa busque vivê-la com integridade no seu sentimento perdoe seja você quem primeiro perdoa desculpe se não puder perdoar dê ao outro a ensancha de ser como é mas a você se exija ser melhor cada dia e então você estará realizando a grande terapêutica da cura integral porque é de dentro para fora eis porque nesse capítulo 23 de O Livro dos Médiuns Allan Kardec estabelece que a paciência a humildade os atos bons produzem no indivíduo uma aura uma vibração de saúde e ele se liberta das influências dos espíritos inferiores como todos nós ou quase ainda temos paixões inferiores ainda nos molestamos nos revoltamos perdemos o equilíbrio vigiemos como propôs Jesus e oremos para não cairmos na tentação provocada pelos maus a obsessão na terra é muito maior do que se pode imaginar ao tempo de Kardec ele nos apresentou cidades que foram tomadas por perturbações coletivas de espíritos perturbados hoje a situação se tornou generalizada em uma sociedade com as notáveis exceções que se caracteriza pela futilidade pelas especiárias vãs pelos desejos mórbidos e acima de tudo pelo egoísmo em ser mais ter muito mais porque em ser mais poderoso o que não é uma grande vantagem porque verdadeiramente o poderoso é aquele que vence as suas próprias paixões nesse sentido veja quais são as suas deficiências aquilo que mais o aflija o seu ponto nevráldico o calcanhar de Aquiles e trabalhe nele para livrar-se das tentações a nossa conduta espírita é a mesma em todo lugar naturalmente não vamos transformar a nossa casa em um núcleo espírita mas com as circunstâncias atuais poderemos reservar uma sala a própria sala de refeição para podermos falar sobre doutrina do estudo do evangelho no lar pelo menos uma vez por semana com a família e quando necessário aplicarmos um passe em uma sala em um quarto reservado em um lugar que não seja barulhento e onde nós tenhamos normalmente vibrações saudáveis o bem se manifesta em qualquer lugar no pântano ou na delicadeza da pétala de uma flor é necessário no entanto que queríamos condições psíquicas como dar o passe no entanto sugeria que procurasse qualquer instituição espírita e que ele pedisse para ensinar as regras as condições necessárias para aplicar um bom passe em último caso lembremos de Jesus coloquemos o paciente sentado oremos toquemos aqui o terceiro olho aqui entre os olhos nesta região que é o chakra pertence a tradição dos sete pontos capitais em que o espírito se vincula à matéria através do perispírito e procure com o pensamento em Deus revitalizar esta área que comanda a vida mental e que irradia para os outros seis pontos ou chakras as vibrações que são indispensáveis ao bom equilíbrio mas recomendo que ao aplicar o passe você se torna um instrumento da saúde e a sua vida deve corresponder não é apenas aplicar o passe como quem aplica uma injeção sem qualquer responsabilidade é transformar-se no agente do pensamento cósmico das influências dos bons espíritos e a partir daí você será um instrumento de Deus um médium a serviço da caridade recomendada por Jesus poderíamos dizer não realmente não pediu suplicou espíritos em débito claro que nós pedimos a oportunidade de redimir-nos o fato de lembrarmos ou não não tem nenhuma importância mas todos pedimos basta mostrar na lei da física todo efeito provém de uma causa se a causa não se encontra nesta existência existência claro que está numa existência anterior o grande filósofo Voltaire que foi um dos pais da revolução francesa e também da separação da religião e da ciência quando lhe perguntaram você acredita na reencarnação? ele respondeu se foi possível a primeira vez quando não tinha nada por que não a segunda e a terceira depois que já tem alguma coisa? é lógico como nós podemos existir retirado da intimidade das águas a molécula inicial e formar este ser tão complexo como é uma criatura humana? como é que nossas células em um líquido levemente salgado e suavemente aquecido transformar raciocínios em imagens percepções em sentimentos instintos em emoções porque é uma energia que independe da matéria uma energia pensante como eles próprios disseram Allan Kardec os espíritos são o princípio inteligente do universo como tem o princípio material o não inteligente tem aquele que é inteligente e a reencarnação é um efeito natural e sucessivo das experiências para nós alcançarmos a perfeição uma grande parte da humanidade está compreendendo que passamos por uma provação coletiva mesmo que não tenha uma ideia do espiritismo sabe que as provações coletivas existem desde a criação e essas pessoas estão entendendo que essa pandemia e agora a epidemia da gripe com outros acessórios perturbadores são gritos da imortalidade da vida espiritual para nós transitórios na matéria a fim de mudarmos as nossas atitudes e de mudarmos a nossa paisagem mental egoísta essencialmente dedicada ao prazer sensorial é um apelo muito grande para que ao avanço da ciência corresponda um avanço moral semelhante mas um grande número não não tendo uma formação mental saudável uma maturidade essas pessoas estão revoltadas porque não podem entregar-se ao prazer até as suas manifestações mais vis como estão ocorrendo em toda parte gostariam esses indivíduos estúrdios perturbados e sem diretriz que nós descessemos até fossilar na lama dos prazeres e vemos mesmo nos regimes totalitários que vem tentando penetrar no Brasil com a sua força terrível da devassidão da multiplicação de valores vis para que nós percamos o sentido ético da vida para que nós não temos nenhuma razão para viver já que a sua base é a negação de Deus do cristianismo do judaísmo das religiões e naturalmente o mais forte dominando o mais fraco e dele se utilizando temporariamente até a consumpção da matéria que seria o resultado cruel do materialismo então eu acredito pessoalmente que a sociedade ainda no seu todo não despertou para a mensagem subliminal que essa epidemia e essa pandemia estão trazendo para a sociedade o que é uma pena por isso vemos agora esta última onda está devorando com muito mais rapidez as vidas apesar de não ser tão letal quanto as ondas anteriores a sintomatologia é muito fácil nós observamos uma mudança da personalidade do indivíduo aqueles que convivemos percebemos que o indivíduo era alegre e subitamente passou a ter tristezas afastar-se da comunicabilidade o indivíduo passou a adotar determinadas manias verdadeiros transtornos psicóticos o indivíduo passa a ter uma vida de conversação pouco elevada os seus valores perdem o sentido o pessimismo caracteriza as suas ações o desinteresse pela boa convivência pelo bem-estar em geral tipificam esses fenômenos do início da obsessão a outros aqueles que dizem respeito à saúde orgânica ou emocional passa a ter muitas doenças uma certa fragilidade orgânica fica susceptível a episódios repetitivos de gripes esses que tanto nos afligem mas interiormente uma grande irritabilidade então nós próprios passamos a sentir que não estamos bem e aqueles que nos acompanham de perto observam que nós mudamos os nossos hábitos inclusive em relação à amizade para com eles é perfeitamente perceptível a conduta de um indivíduo em fase obsessiva numa auto introspecção numa auto reação a tudo em relação ao indivíduo saudável que é comunicativo e jovial procura sempre servir e está sempre ao alcance da nossa afabilidade a humanidade evolve a evolução científica para ajudar o ser humano a transcender os limites da matéria é muito grande e um desses grandes passos foi exatamente esse do sentido de podermos trabalhar no processo da fecundação in vitro para confortar reanimar almas que contribuíram negativamente para o progresso e vieram castradas nas possibilidades de bem viver nada obstante como Deus não é um juiz e não é um vingador ele dá ensejo através dos recursos da ciência para que o indivíduo repare os antigos abortos que geraram a dificuldade hoje de procriar pelo sistema fisiológico natural através desse recurso valioso que é uma benção divina nesse período logo quando surgiu no século passado e eu era jovem e sonhava com menos dores para a humanidade eu senti-me infinitamente feliz porque eu tinha vários casais e amigos que anelavam por um filho que dariam tudo e não logravam quando chegou através da genética da eugenia esses recursos maravilhosos que hoje redundam em tantas maneiras para podermos ter os filhos nos braços que o próprio organismo no momento não nos permitem as mães de aluguelo as possibilidades imensas que já desejamos para o futuro quando a ciência descobrir os úteros mecânicos e a gravidez não seja mais tão pendosa para algumas criaturas como tem sido então acompanhamos esse progresso da ciência como o amor de Deus diminuindo as nossas chagas e dando-nos oportunidade de redenção o lindo pensamento de Emmanuel leva-me a uma frase do mestre busca primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo mais vos será acrescentado busca primeiro o morrer para o mundo é viver para Deus e não para as coisas mundanas elas são meios de atingirmos a meta da reencarnação mas não são tão fundamentais que nos impeçam nos impeçam de trabalhar pelo encontro com o mestre por exemplo o indivíduo egoísta ele tem que renunciar a isto para tornar-se altruísta então ele sai do ego para o self coletivo aquele indivíduo que se compraz em tarefas de ondas de ondas perversas ou apenas em prazeres nesses gostos das viagens que a ele somente proporcionam alegria pelas suas posses se por exemplo ele transformar essas moedas das grandes buscas externas pelo pão de cada dia para os carentes ele optou entre o mundo e Jesus pois comprimiram o reino dos céus então é uma frase muito lúcida porque nós estamos na terra mas não necessitamos de odiar a terra como algumas doutrinas religiosas dogmáticas estabelecem odiar o mundo esse odiar o mundo é querer menos bem o verbo odiar em aramaico que foi a língua que Jesus falou não tinha o mesmo sentido hoje do odiar detestar então é necessário morrer aquilo que nos dava tanto prazer vamos dizer o que me deu tanta alegria aos 40 anos morreu em mim não me faz a menor falta hoje as ambições dos 70 anos que anelava por ter saúde por trabalhar como estão ultrapassadas porque eu busquei primeiro o reino de Deus e tudo mais tem chegado por acréscimo de misericórdia assim em Paulo e Estevão vamos ver o exemplo do jovem Estevão ele renunciou a tudo para poder em Jesus dominar o coração e Paulo o antigo Saulo renunciou a pompa da Judéia a glória de estar como supremo sacerdote para ser servo dos servos e Jesus no seu coração esta mensagem é de uma delicadeza e uma profundidade incomum se nós renunciarmos um pouco a essas paixões denetérias porque descobrimos a doçura da fraternidade já elegemos Jesus e fazemos votos que nós ambos realizemos isto imediatamente que nós vamos ver o 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 Obrigado.